E nessa edição do Giro Semanal, vamos falar sobre o Flafu com goleada fora do Rio, a Passeatra contra a Violência Laranjeiras e o Cantaluar, um evento cultural no centro do Rio. Confere aí! Sem poder utilizar Maracanã e Engenhão por motivos contratuais, Fluminense e Flamengo se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá. Logo no começo do jogo, a zaga Robronega falha e Marco Júnior aproveita para abrir o placar. Aos 17, após um bate-rebate na pequena área, Pedro faz o segundo. No fim da primeira etapa, César espalma para o meio e Gilberto amplia para o flúor. Já no segundo tempo, o mesmo Gilberto cruza para Marco Júnior fazer o seu segundo e dar números finais à partida. Fluminense 4, Flamengo 0. O próximo compromisso do tricolor é contra o Havaí nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Já o time da Gávea recebe o River Plate no dia anterior pela Libertadores. Dona Vanuza já não aguenta mais. Todo dia você vê morte de pai, criança, filho, professora, a própria segurança, né? Assim como Dona Vanuza, centenas de pessoas foram às ruas pedir por mais segurança na Zona Sul do Rio de Janeiro. O passeato começou no Largo do Machado, atravessou boa parte da Rua das Laranjeiras e se instalou em frente ao Palácio Guanabara. Além da pauta da violência, os manifestantes também pediram melhores condições para as autoridades e questionaram os investimentos públicos. O ato, organizado inteiramente via redes sociais, serviu como gancho para amigos e parentes de vítimas denunciarem seus suspeitos de furto e homicídio. Segundo dados da Polícia Militar, foram 518 casos de roubos de rua na região nos últimos três meses de 2017. Bem-vindos ao Espaço Canta Luar. A modesta casa, localizada no pé de Santa Tereza, promove eventos culturais todo mês. Em fevereiro, foi a vez de uma mostra de cenas autorais independentes. Em sua maioria, eram apresentações teatrais com mais variados temas. A afirmação da homossexualidade, a questão racial, o empoderamento feminino e, sobretudo, o amor. Além disso, poesias foram recitadas e curtas foram projetadas sobre a parede de um dos cômodos da casa. E a proposta do evento é totalmente gratuita, como explica um dos produtores, Rafael Ferreira. A gente é um festival sem curadoria, sem taxa de inscrição. Quem quiser apresentar, vai apresentar. Não só cenas, mas outras coisas também. Outra poesia, performance, vídeo. Não só cenas, mas outras coisas também.